E esse diálogo que é dialético entre as necessidades e também as nossas liberdades faz com que eu ligo e seja o ponto de referência, mas também de apoio nesse processo de humanização, Rosa Soraya. É preciso a gente humanizar as nossas crianças tantos dias. Na minha vida de professora, Láda Montes, vindo lá no restante de Pernambuco, nossa mensageira da paz, quero dizer a vocês, a minha vida de professora, posso afirmar que cada professor que tive, cada livro lido, foi um ponto de apoio e também de equilíbrio, a partir dos quais construí a minha fortaleza profissional. A contribuição da educação e da literatura para todas as pessoas está no encantamento. Como a gente pode exercer e fluir uma arte nossa, que é a arte da palavra, naquilo que você tem coragem de viver, de fazer e de dizer. Não se calar diante de situações importantes que você precisa meditar e fazer os outros a meditarem. E é isso que os professores fazem nos dias. Só a palavra nos coloca em contato com a nossa profunda subidentividade, da qual ninguém pode fugir. Só ela pode ser encantadora, quando se quer. Também pode ser ordenadora de um mundo interior que é tão infinito quanto o mundo exterior. Só ela é formadora e transformadora de consciências, mas também disciplinas. A nossa palavra, senhoras e senhores, é mais perfeita e sensível para a santa razão e do amor humano. E o Salmo de Jesus nos chama a isso, nos convida, como ele diz no seu poema, como eu te amo, ele diz assim, assim eu te amo, assim mais do que pode, dizer aos lábios meus, mais do que vale, cantar a voz do provador cansada, o que é belo, o que é justo, santo e grande, ama-me-te, por tudo quanto sou, por tudo quanto já sofri, por quanto ainda me resta sofrer, por tudo isso eu te amo, e por tudo isso nós amamos essa cidade de Gaxias, graças a Deus, nossos secretários que estão aqui agora, parabéns, agradeço a todos os secretários do mundo, doutor Paulo e senhor, obrigado pela presença, todos os nossos secretários.